MENOS DE 5% DA POPULAÇÃO SABE FAZER QUALQUER TIPO DE CONTA MATEMÁTICA E você deve estar exclamando Ah, claro, a população está cada vez mais emburrecida Você está no meio, eu acho Você já comeu cocô? Tá, claro que já E eu aposto que você não lembra como é que é o gosto Pois é, não tem gosto de nada A Organização Mundial da Saúde orienta que bebamos 2 litros de água por dia Por outro lado, a média que bebemos é de 1,5 litro por dia Levando em conta que a cada 1 litro de água que a gente bebe Estamos ingerindo 8,7 gramas de fezes Mais um plus de 2,2 se você consome refrigerante ou suco em caixa Em um mês você terá ingerido 429,9 gramas de merda Isso em um ano corresponde a 6 quilos de pura bosta Meu Deus, o que aconteceu nesse banheiro? Essa história toda me fez passar mal E por que você fez cocô e não deu descarga? Desculpa, não é cocô, é vômito Ah, só fala merda Eu só falo que eu escuto Entrou água no meu ouvido ontem na piscina Ai! A raiz quadrada de 9 é 3 Qual é a raiz quadrada de 9? Eu que vou saber? Vamos tentar outra vez A raiz quadrada de 9 é 3 Qual é a raiz quadrada de 9? Não sei A pesquisa eleitoral de 2014 também requer cálculos Por exemplo, em março nós tínhamos Dilma com 34%, Aécio com 25%, Eduardo Campos com 18%, Brancos e Nulos 8%, não souberam responder 15% Com margem de erro de 10% nós temos um empate técnico entre os 3 candidatos Qualquer um pode ganhar Já em abril, Dilma com 32%, Aécio com 28%, Eduardo Campos com 20%, Brancos e Nulos 8%, não souberam responder 12% Com margem de erro de 20%, com margem de erro de 20% Com margem de erro de 20% temos Antony Garotinho em primeiro Mas ele é candidato a governador Ronaldo Fenômeno em segundo Goku em terceiro Mas não sei se meu negócio está errado Em maio aparece Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos empatado com 27% Brancos 7%, ainda não sabendo 12% Com margem de erro de 50% tem os candidatos Chaves, Anitta, Gugu, Laranja Irritante, Padre Quevedo Mãe, você se candidatou? Ai! Quanto que é 3 vezes 3? 9 E a raiz quadrada de 9? Eu que vou saber? Ai, professor, por que você está se esmantando tanto com 9? Cálculos malucos E com isso podemos concluir que... O que que ó, você está com alguma dúvida? Professor, isso aí que está no quadro é um macarrão, pra que serve isso? É o cálculo de um algoritmo que determina pra onde a cabeça do prego vai a cada martelada Se você soubesse isso, jamais erraria uma única martelada O moço da manutenção só passava colando Eu fiz as contas aqui, esse mês não vai dar não Vou ter que vender minha alma Oi, quanto você quer por ela, meu bem? Bem, eu, hein? Às vezes Satanás passa dos limites Voltando ao cálculo maluco E com isso podemos concluir que... Concluir... Aaaaaaah, tá me deixando louco! Talvez o senhor precise ir num psiquiatra Eu vou lhe mostrar algumas imagens e você vai me dizer o que vem na sua cabeça Pentágono Sinal de igual Integral Licosaedro 10 metros por segundo quadrado Menor que Soma Triângulo Isso é complor! Você quer me deixar maluco? Só me mostra coisa de matemática! Eu quero falar com o plano de saúde! Eu ligo pra você Qual é o número? Ai! Qual é a raiz de 4? Ai, professor, você só faz pergunta difícil Ah, tá bom Agora eu vou fazer um numerozinho bem pequenininho, bem fácil pra você Qual é a raiz de 3? 1,73258 O que foi? Ei, gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha e favorita Valeu! Esse vídeo é uma referência sobre algo que eu li De um pedinte que poderia ganhar 3 mil reais se abordasse motoristas no sinal o dia inteiro Eu fui conferir e vi que não é nada disso Esses cálculos sempre tem alguns numerozinhos que erram em alguma coisa É claro que a gente também não come aquela tonelada de merda que eu disse no começo do vídeo É muito mais difícil abordar pessoas no sinal do que você imagina Vai um DVD aí? Vai um DVD aí?